Na primeira prova já, agora nós tá começando, nem pegamos o livro direito. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Você é viado! E aí, Pereira, eu tô na funk. Andaroos! Hey, everyone. Eu tô na funk. 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 E aí, eu tô na funk. Eu tô na funk. Eu tô lá. Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando